Hello again! Olá novamente! Então, vamos lá! Estamos na Unit 2, Unidade 2, Basic Level. Muito bem, pessoal! Temos agora uma informação de gramática minúscula. Sabe assim, o comecinho, o topo, a pontinha do iceberg? Então, a teacher não vai ser muito assim, não vai declarar todas as regrinhas. Eu vou simplificar no máximo que eu posso. O tema que nós vamos estudar agora é preposition. Preposition, preposição. A preposição em inglês dá trabalhinho, porque ela não bate de jeito nenhum com a língua portuguesa. Quando nós estamos no nível básico, nós temos uma tendência natural de comparar o inglês com a língua portuguesa. Então, a gente acha que tudo que a gente fala em português é só verter para o inglês que está perfeito. A preposição é a primeira coisa que nunca vai estar perfeito. Eu recomendo que toda vez que durante as nossas aulas surgir alguma dúvida sobre qualquer preposição, em, na, no, para, preposições, até, ok? Pergunta para a teacher. Eu acho que é mais fácil, principalmente no nível básico, o aluno, Luciana, eu escrevo em, eu escrevo on, o que eu faço aqui? Eu acho que é mais fácil o aluno perguntar e eu vou direcionando, do que eu pegar e fazer, assim, horas de vídeos explicando regras maçantes, que, às vezes, nem o próprio americano lembra todas elas, tá? Nós vamos começar a aprender preposição no nível básico e vamos até o avançado com preposições, para vocês terem uma ideia de quantas regrinhas existem. Não é uma coisa, assim, de terror que a teacher está falando. Eu só estou falando, toma cuidado com preposição, tá? Nós vamos começar a estudar, na unidade 2, a preposição tu. Ó, lembra da pronúncia, hein? Tu, 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 bem suave. Nós vamos começar a estudar. Então, eu vou ensinar para vocês dois momentos só da preposição. Não significa que eu completei a explicação, mas é suficiente para o nosso nível. Muita informação também no nível básico, aí fica aquela bando de gramática na nossa cabeça e não sai nada. Então, eu vou explicar. Bem simplificado, o mínimo suficiente para você usar essa preposição sem cometer erros gravíssimos. Mas, ressalto aqui, pessoal, qualquer dúvida que você tenha de preposição, pergunte para a teacher, ok? Luciana, eu não sei como é que eu falo de manhã, pela manhã. Qual é a preposição? Eu vou passar para você, aí você já memoriza aquilo. Fica mais fácil assim do que eu começar. Aula 1, primeira preposição. Depois de 10 anos, eu começo o curso de inglês. Porque senão eu vou ficar explicando preposição para o resto da vida, tá? Então, não entre em pane com preposição. É normal não saber qual colocar, porque eles têm grandes variações e as preposições têm muitas regrinhas. Então, a gente tem aí três estágios para aprender várias dessas regrinhas. O que a teacher está falando é, não adianta aprender tudo no básico, tá? Como o próprio nome do curso diz, é o básico. É o mínimo suficiente para você verbalizar, conversar com alguém sem grandes erros. Então, relaxa. Simplificando a preposição to. Como estamos no nível básico, a primeira coisa que vocês vão fazer é sempre ir no dicionário. E tá lá, tu, dicionário, diz. A tradução dele é para. Aí pronto. Então, toda vez que eu falar para, uso tu. Não. E o anjo, que no caso de preposição, não é bom decorar uma tradução para a palavra. Uma, porque a língua portuguesa a gente domina pra caramba. E preposição, você põe, tem várias traduções que você pode pôr para substituir a palavra para, tá? O que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, a melhor forma de se aprender uma preposição é saber quando usar. E daí a tradução, que para o nível básico que é tão importante, a gente se vira com o nosso bom e velho português. O que a gente sabe, né? Muito bem. Vamos devagarzinho. O tu, até agora, eu não dei tradução. É um segredo, tá? Nós vamos ver os momentos que a gente usa. Nós devemos usar o tu para indicar o infinitivo de um verbo. Luciano, aqui que é infinitivo, pelo amor de Deus. Muito bem. É a forma básica de um verbo, quando ele não tá nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Geralmente, ele termina pela letra R. Então, quando você fala cantar, ele tá sem tempo definido. Isto é infinitivo, tá? Para indicar o verbo cantar sem tempo definido em inglês, eu devo colocar a preposição tu na frente. Então, eu coloco o tu e o verbo cantar. Tu sing, a tradução é cantar. Certo? Isso aqui indica que ele tá sem tempo verbal. Não tá no presente, não tá no passado, não tá no futuro, tá? Luciano, e se eu não colocar o tu? Tudo bem. Se você não colocar o tu, o verbo vai perder aquele R de infinitivo. E, automaticamente, ele vai ficar no tempo presente. Então, a forma base de todos os verbos em inglês é a forma do presente. Se você não quiser colocar tempo verbal nenhum nele, aí você tem que pôr esse tu na frente. Certo? Muito bem, Luciano. Vamos ver se eu entendi. Então, a gente coloca esse tu na frente do verbo para tirar qualquer tempo verbal. Exemplo, Sim, é isso mesmo. Vamos ver isso na prática. O que eu quero dizer com isso? Ok. Dá uma olhadinha nessa frase aqui. Vamos fazer um exemplo. A pergunta é Ainda bem que eu não vou perguntar para os alunos darem respostas. Tenho medo da resposta que vocês vão falar. Ok? Vamos lá, pessoal. Estamos diante de uma pergunta. Tem que começar pelo quê? Auxiliary. Tempo da pergunta. Você gosta. Ela está no presente. Então, vamos lá. Do you. Gosta. Like. Ok? Até aí, nenhum problema. Do you like. De estudar. Pessoal, dá uma olhadinha nesse verbo. Estudar. Estão vendo aqui? Esse verbo está no infinitive. Na forma do infinitivo. Ele está sem tempo verbal. Isso significa que se, 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 eu escrever aqui, stud, vai dar problema. Porque vai ficar assim, ó. Você gosta de estuda. Certo? Lembra? O que aconteceu aqui? To sing. Tirei o to. Fica canta. O senhor nesse de? Oi, students. Eu já falei para vocês em nossas aulas que o verbo like significa gostar de. Ele já vem com aquela preposição. Tá bom? Então, esquece aquele dê. O problema está nesse verbo aqui. Estudar. Hum, tá. Como é que eu deixo esse verbo sem tempo verbal nenhum? Como é? Como é? Como é? É isso mesmo. Vocês têm que usar a preposition to. É só por aqui. To. Verbo estudar. Stud. Inglês. English. Todos os dias. Every day. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Estudar. Nós colocamos o to antes do verbo stud. Para ele ficar com a tradução de estudar. Se eu não coloco to, ele fica sem aquele infinitive. Ele fica estudar. Aí não vai dar certo. Vamos dar aquele famoso jeitinho brasileiro? Eu geralmente falo para os meus alunos o seguinte. E é difícil essa regra falhar. Quer dizer, não é uma regra. É uma coisinha que a gente inventa aí para ajudar um pouquinho. Já que é tanta coisa que a gente tem que decorar logo no início de um curso. Estudantes, segue isso aqui que eu vou falar. Verbo. Verbo. Dois verbos juntos em inglês. Coloca to no meio para separar. Ok? Sempre que você tiver dois verbos juntos em inglês, coloca to no meio para separar. Memoriza assim. A gente aprendeu por quê. E agora a gente simplifica aqui na nossa cabeça. Dois verbos juntos em inglês. Coloca to no meio para separar. Dois verbos juntos em inglês. Coloca to no meio para separar. Tá? A possibilidade de a gente cometer algum erro no nível básico é quase que zero. Então vai aqui. Ok? Então a gente sabe o porquê do to. E agora a gente simplificou. Dois verbos juntos em inglês. To no meio para separar. Tá bom? Nunca, nunca deixe os verbos sem esse tu. Luciana, e se eu tiver três, quatro verbos juntos? Tu, tu, tu. Vai por lá. Três tu de uma vez. Ok? Dois verbos juntos. Tu no meio. Eu só não posso pôr o tu aqui. Por quê, Luciana? Ué? O you é verbo? Não. É entre dois verbos. Verbo, verbo. Ok? Não vai por antes. Ok? Verbo, verbo, tu no meio. Olha lá, hein? Muito bem. Bom, a preposição tu é usada para indicar infinitive dos verbos. Que a teacher simplificou falando. Entre dois verbos, coloca tu. Certo? E agora, a segunda possibilidade da preposição tu. A preposição tu é usada para indicar movimento. Vamos ver o que isso equivale à língua portuguesa. Movimento, o que eu quero dizer movimento? Você vai de um ponto ao outro. Sabe? Movimento mesmo. Geralmente, essa preposição virá seguida de um verbo de movimento. Exemplo. Eu vou ao supermercado todos os dias. Então, significa que eu vou sair de onde eu estou e ir ao supermercado. Movimento. De um ponto ao outro. Então, esse ao que eu estou falando da língua portuguesa vai ser o nosso tu. Eu vou para a escola. Eu vou sair de onde eu estou e vou me movimentar até a escola. Então, esse para, esse até que eu estou falando, estão virando a preposição tu. Porque tu indica movimento. Movimento de um ponto ao outro. Se eu falar para você, student, conte de um a dez. Você vai sair do número um e ir até o número dez. Isso também é um movimento. Então, você vai falar one to ten. Tá vendo? Então, é assim que se usa a preposição tu. Nós vamos simplificar em dois momentos. Tu para indicar infinitivo. E tu para indicar movimento. Movimento já sabe. Esse movimento que a gente fala é de um ponto ao outro. E, Luciana, qual que é a tradução? Ué! Dá a tradução que você quiser. A língua portuguesa é sua. Então, eu falei aqui um monte. Eu vou ao dentista. Eu vou para o dentista. Eu vou até o dentista. Ao, para, até. Tudo isso é tu. Como que eu sei? Ué! Porque eu falo português fluente. Por isso que eu falei. Não se preocupa com a tradução do tu. Preocupe-se sim em saber que ele indica de um ponto ao outro. Vamos colocar um exemplo aqui? O exemplo, vamos colocar aqui. Você precisou ir até a praia ontem. Caprichei, hein? Vamos ver se vocês percebem. É uma pergunta. Temos que começar pelo auxiliar. Precisou é passado. Auxiliar do passado. Did. Você. You. Verbo precisou. Need. Tempo para vocês pensarem. Precisou ir. Precisar é verbo. Ir é verbo. Entre dois verbos. Tu. Isso mesmo. Está aqui. Tu. Verbo ir. Go. Então, você precisou ir até a praia. Quer dizer que você vai sair daqui e vai à praia. Olha o movimento. Sai daqui e vai à praia. Então, adivinha quem é esse até aqui? Isso mesmo. Tu de novo. Tu para indicar movimento. Tu. A praia. A praia. A praia. Ontem. Então, no final nós temos a pergunta. Did you need to go to the beach yesterday? Escuta também a pronúncia da teacher. Não vai falar. Did you need to go to the beach? Não. Estudante. Bem suave a preposição em inglês. Did you need to go to the beach yesterday? Did you need to go to the beach yesterday? Né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui? Só para relembrar. Nós temos aqui o tu. Entre verbos. Certo? E nós temos aqui o tu. Indicando movimento. Você vai sair daqui e vai para a praia. Tá? Tudo bem? Eu acho que deu. Qualquer dúvida, já sabe o que fazer, pessoal. É só perguntar para mim. Dúvida é uma coisa normal. Não tenha vergonha. Quem tem dúvidas, significa que está em processo de aprendizado. Vocês. Perfeito. Ok? Totalmente natural. Ok? Eu vou dar exercício sobre isso aqui. Mas vocês vão ter dúvidas. Então, é só perguntar. Tô aqui para isso. Ok? Ainda tem mais um pouquinho. Ok? Vai para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.